No prato de hoje vamos te ensinar a fazer esse yakisoba super gostoso que serve até 3 pessoas gastando somente 30 reais. Quer aprender? Então fica com a gente nesse vídeo até o final. Aqui na tela vai estar aparecendo para vocês os valores de cada item que a gente comprou, tá? Então vamos lá, vamos para os ingredientes agora. Um miojo de yakisoba. Como o macarrão ideal para esse prato custa em torno de 7 a 15 reais, a gente optou pelo macarrão de miojo para yakisoba porque ele sai bem mais barato. Ah, e ele custou 1,59. Um quarto de repolho roxo, esse custou 1,18. Ah, e se não tiver o repolho roxo pode ser o repolho verde tradicional. É, pode ser qualquer um. Três dentes de alho triturado. Um quarto de brócolis, ia falar de abóbora. Esse daqui custou 8,79. Um quarto de acelga, essa custou 1,87. Uma cenoura. A cenoura custou 0,66. Um molho shoyu, esse daqui tem 150 ml. E custou 3,69. Pode usar o mais barato que tiver. 2 colheres de ketchup, óleo, meio peito de frango. Tava na geladeira, por isso que a gente pegou agora. A gente só vai usar um desse. E ele custa mais ou menos uns 10 reais a bandeja. E trigo, porque a gente tá sem maisena. Só 2 colheres de maisena ou de trigo. Vamos usar também 1 xícara de água. E agora a gente vai pro modo de preparo. Pra gente começar a nossa receita, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar cortando os legumes em tirinhas, tá? Então, com uma boa faca, cortamos os filetes do repolho, da acelga e da cebola. Ah, e sim, a gente tinha esquecido de colocar a cebola no começo do nosso vídeo, tá? Então, a gente tem aqui uma cebola roxa nos nossos ingredientes, tá bom? Pra começar, a gente vai fazer aqui o seguinte. Vamos cortar, vamos soltar as folhas do repolho. Pronto. Aqui eu peguei um recipientezinho pra gente começar a colocar as nossas tirinhas, tá? E aí, você só junta a folhinha e corta. Vai cortando as tirinhas, tá? Vai fazendo isso daqui, ó. Você vai cortando as tirinhas do repolho. E você vai fazer isso com todo o repolho. E agora a gente vai cortar a acelga. Você pode soltar aí todas as folhas e depois a gente vai cortar todas elas em tirinhas, tá? É muita acelga, hein? Vai ficar um yaksobom. O esquema pra cortar é da seguinte forma. Você vai pegar a faca e vai trazê-la assim, ó. Direto, tá? Pega e traz. Vai cortando aí sem pena. Cuidado pra não cortar o dedo. Como você percebe que ela tá muito grande, você vai fazer o seguinte. Você vai vir no meio aqui e vai cortar o meio, tá? Corta o meio e vai depositando aí no recipiente à parte. Pra cortar a cebola, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um corte atravessado aqui. Vai cortar dessa seguinte forma, ó. Quando você cortar aqui, você tira a capinha de fora da cebola. E aí o que a gente vai fazer? Aqui você vai cortar... Conselho, lava a cebola, senão você vai chorar. Ah, é. E se você não tiver costume, quando você for cortar a cebola... Ah, não tá? Meu olho não tá ardendo ainda. Ainda? Eu quero pra você chorar, então. E aqui é o seguinte. A gente não vai cortar ela em tirinhas. A gente vai dar cortes diagonais pra tirar lascas da cebola, tá? E aí é da seguinte forma, ó. Você pega a cebola e faz assim, ó. E vai tirando uma por uma, tá? Vai tirando aí, ó. E vai soltando. Você vai fazer isso com toda a cebola. Porque os meus olhos começaram a arder. Amigo, e de qualquer forma ia arder. Não tinha jeito não. E agora chegou a vez da cenoura, tá? Aí o que a gente vai fazer? Se você preferir, você pode cortar também em rodelinhas. Porque é mais fácil e mais rápido aí pra você tá fazendo, tá? E eu indico que você já corte ao meio aqui, ó. E agora é fácil, tá? Você vem aqui em cima e vem descendo, cortando as tirinhas, tá? E aí você corta todas as tirinhas. E aí você vai reservando tudo isso, porque a gente vai colocar na panela daqui a pouco. E agora a gente vai descascar três cabecinhas de alho pra gente poder refogar junto com o frango, tá? E aqui agora não tem segredo. É só colocar aqui, ó, como fica. E aqui tá triturado o alho. Fica bem bacana. E aqui vai funcionar da seguinte forma, tá? Eu costumo dizer que o brócolis são pequenas arvorezinhas, ó. Então você vai soltar algumas aqui. Vai puxar. Ele quebra com facilidade. Você tira a quantidade que você pretende usar. Qual é o primeiro passo que você vai fazer? Você percebe que o talo aqui, ele é bem grandinho, né? Então você vai cortar pelo menos um dedinho aqui pra baixo. Pegando mais ou menos aqui. Quase nos galinhos aqui do brócolis, tá? Agora, com a quantidade de brócolis ideal aí pro nosso yakisoba, o que é que você vai fazer? Você vai soltar essas aqui e vai deixar bem pequenininho. Ou então você pode vir aqui com a faca e já cortar ao meio e cortar mais uma vez. Pra diminuir um pouco o tamanho desse brócolis. Como a gente disse, vamos utilizar somente meio peito de frango. E aí qual é o macete aqui? O macete é você tirar uns filés aqui do peito e depois cortar em tiras, tá? Não parte o filé muito fino, porque senão, quando você for refogar, vai ficar muito fininha a carne do nosso frango. E aí ela pode ficar dura. Você corta ao meio, tá? Pronto. E agora você tem esse filézinho aqui de frango pra você cortar em tiras, tá? Você vai fazer exatamente isso daqui. Vai cortar o filé do frango em tiras. Se ficar muito grande, mais uma vez, você vem aqui no meio e dá um corte assim. Tranquilo? Você vai fazendo isso com todo o frango. Mas não tempera, tá? Não coloca nada, porque a gente vai fazer isso mais pra frente. Como a gente tá querendo fazer um yakisoba barato, esse yakisoba aqui a gente não resolveu colocar nem carne, nem camarão. Porque tá tudo... Porque tá tudo... Caro demais, né? E se você olhar aqui, fica um prato bem colorido, tá bem saudável. Tem vários legumes aqui de diversas cores. É um prato bem bacana que a gente gosta muito de fazer. E agora que tá tudo cortado, tá na hora de levar pro fogo. Agora com o frango já cortado, a gente vai colocar o óleo aqui pra poder refogar o frango. Coloca um pouquinho de óleo ou azeite. Espera o óleo esquentar um pouquinho pra colocar o alho. Agora a gente coloca o frango aqui picado. Não esqueçam, esse frango é só pra dar uma gratinada, uma dourada. Porque ele ainda vai cozinhar com o resto das verduras. Quando o frango já estiver douradinho, você tira e reserva numa panela. Porque nessa mesma panela, a gente vai dourar as outras verduras, viu? A gente começa pela cenoura. Gente, lembrando que a panela tem que ser grande. Porque mesmo sendo um valor menor, esse yakisoba, ele rende muito. Então, se não der na panela, muda a forma maior. A gente começa pela cenoura, porque ela é bastante dura. Em seguida, a gente coloca o brócolis, que também é bem duro. Agora a gente coloca aqui o repolho. Agora a gente coloca um pouquinho de água. Eu não vou colocar essa xícara toda, não. Vou deixar aqui um pouco, pra não colar o fundo. E pra começar a cozinhar também. Um detalhe, é que a gente tem que colocar água, porque o molho shoyu... A gente primeiro que nem coloca sal em nada. Porque o molho shoyu é super salgado. Então, nada de sal. Eu vou colocar aqui o restante de água, que eu tinha separado. E vou tampar a panela. A gente tampa a panela pra poder cozinhar a verdura. Não esqueçam, coloque fogo baixo pra não queimar nada. Pronto, galera. Agora a gente colocou aqui a água pra ferver, pra poder cozinhar o macarrão. E eu vou colocar um pouquinho de óleo, mesmo sendo miojo. Mas vou colocar bem pouquinho. E não esqueçam, o yakisoba, o macarrão precisa ficar al dente. Al dente significa o que mesmo, Daniel? Meio cru. Meio cru. É, mais ou menos isso. Galera, esse miojo vem com esse sachê. A gente não vai usar isso, tá bom? É só o macarrão. Nossa água aqui já tá fervendo. E eu vou colocar aqui agora o nosso miojo. E vou deixar aqui por um minuto. Não esqueçam, não quebre o macarrão. Pronto, já passou um minuto. E a gente começa a soltar esse macarrão. Pronto. Soltou o macarrão, desliga. Não esqueçam, esse macarrão precisa ser um pouquinho mais duro do que um miojo normal que a gente faz. Agora a gente vai escorrer esse macarrão. A gente vai jogar numa água fria, pra ele não grudar. Pronto, agora as verduras já estão amolecendo. E eu vou acrescentar metade do molho shoyu. Lembrando que aqui tem 150 ml. Coloquei metade do molho shoyu. Agora chegou a hora do frango. E em seguida eu vou colocar o miojo. Agora eu vou colocar o miojo. E lembrando que toda semana aqui no Num Prato, a gente traz uma receita diferente. Então, pra não perder nenhuma novidade, já se inscreva aqui no canal. E se gostou do vídeo, deixa aí um like, que isso vai ajudar muita gente a continuar trazendo novas receitas. Pronto. E agora a gente deixa esse caldo secar um pouco. E daqui a pouco a gente segue com a receita. Agora a gente vai engrossar esse caldo. Aqui eu vou usar uma colher mais ou menos de trigo, pra engrossar o caldo. Porém, é o seguinte. Agora a gente só tá com trigo. O certo é fazer com maisena. Tá certo? Então se tiver maisena, faça com maisena. A gente vai fazer agora no improviso, porque a gente viu que não tinha. E agora vamos colocar o shoyu, pra misturar esse trigo. A situação do trigo é o seguinte. Embolota tudo. A maisena já teria diluído aqui. Diferente do trigo. Porém, é o que tem pra hoje. Olha, ele vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai colocar duas colheres de ketchup. Esse ketchup é pra deixar o molho mais adocicado. Esse molho que a gente tá fazendo aqui agora, é pra deixar o caldo um pouquinho mais grosso. E com aquele gostinho adocicado. E o restante do shoyu. Agora você coloca esse molho que você fez aqui. Mistura e deixa cozinhar mais um pouco. Fica com uma cara maravilhosa, como se você tivesse comprado no restaurante. Galera, caso o seu yakisoba esteja um pouco grosso, você coloca um pouco mais de água. Não acrescente mais molho shoyu, porque vai ficar muito salgado. E se já estiver muito salgado, coloque um pouco mais de ketchup. O nosso delicioso yakisoba ficou maravilhoso. Tá bem cheiroso, soltinho e bem recheado. Dá até pra dividir com mais pessoas. Agora é só tirar e servir num prato. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E nos vemos na próxima receita.